Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, vamos aqui no canal de mais um vídeo e o vídeo de hoje gente vai ser um diário da dieta, aqui um dia comigo para você estar acompanhando, ver como é que eu vou estar fazendo durante o dia. Gente, estou aqui com a minha cara inchada, de sono, minha corrente está com pouco tempo e daí agora eu vou mostrar a vocês tudo bem direitinho, né? E vocês vão ver aí gente, eu não sei se eu prolongo para outro dia, se eu mostro dois dias ou se eu mostro só um. Vou ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo se ficar um vídeo mais ou menos eu boto para dois dias, se não eu só gravo só um dia, certo? E daí meus amores se você gostar desse vídeo, me dá aí o teu gostei e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, certo? E daí gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para esse vídeo chegar a mais pessoas, alcançar também pessoas feito a gente, né? que precisa de ajuda, que precisa de incentivos, né? E assim eu estou tentando dar o meu melhor para vocês aí, que precisa tomar uma atitude, gente, e agir por você mesmo, né? Porque se eu não me levantar, se eu não tomar uma atitude por mim, ninguém vai tomar. Então, eu sei que é difícil, eu sei que palavras, tem muitas palavras de pessoas que nos botam assim para baixo, né? Mas aí isso aí vai surgir, não tem como não surgir, né? E daí meus amores, só é você focar na sua mente, não eu quero, eu posso, eu vou conseguir, mesmo sendo difícil, mesmo tendo dificuldade, mas eu vou conseguir. E aí com pouco, gente, eu mostro aqui a minha realidade, porque para vocês verem que com pouco também dá para se perder peso. Antes, quando eu não entendi, eu não entendo, sabe gente? Mas para vista de antes, eu estou agora, minha mente agora está outra mente e eu estou vendo que com pouco dá para a gente perder peso sim, meus amores. Nesse vídeo também vai ter aí a minha pesagem, certo? E eu vou colocar quanto eu estava e quanto eu estou agora. E aí, gente, já tira a conclusão de vocês aí, ó. Mais ou menos, ó, ó, mais ou menos. Quem está lá pelo Instagram, já sabe mais ou menos quanto é que eu estou, pessoa, porque eu fico postando umas coisinhas por lá. E você que está aqui comigo, já está lá no Instagram, se não tiver, corre para lá para me acompanhar nas coisas que eu posto por lá, certo? E daí, sempre na descrição do vídeo, meus amores, eu estou deixando o link do meu Instagram. Vai lá e me acompanha por lá também, certo? E aí, sem mais conversa e sem mais relonga, que a pessoa que conversa, que é uma bênção que vocês já estão por dentro da história da pessoa, né? Que a pessoa gosta de conversar. Vou mostrar desde já o que é que eu vou fazer agora, nesse momento. E vamos que vamos, meus amores, para o vídeo. E aí, gente, já está aqui. E aí, gente, já está aqui. Pronto, gente, olha. Eu vou preparar aqui esse brócolis, só que ele está amarelado. Eu esqueci embaixo na geladeira. E ele ficou assim, gente, amarelado. E a pessoinha aqui, né? Pesquisou aqui no YouTube e eu vi a mulher fazendo ela já com o bloco assim, né? Também ela esqueceu. E ela colocou na água fervendo com bicarbonato e deu um choque térmico com a água bem gelada. E daí, a minha água já está aqui, gente. Já coloquei gelo. E vou fazer esse processo e vocês vão ver, tá certo? Como é que eu vou estar fazendo para poder ver se eu consigo voltar a coloração dele. Porque eu não quero comer ele assim, tá bom? E eu também não vou perder meu bloco, né, gente? Porque isso aqui não é tão baratinho, não, né? Vamos lá. E aí 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 Tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar melhor. Pronto, tá aqui, gente. Chuva em Maceió. Tá chovendo todos os dias. O frio tá de gelar até os ovos. Aplausos. Ali o fogo tá cheio de panela, né? Porque também eu não só tô cuidando da minha comida. E ali na panela de pressão eu coloquei peito de frango pra ajeitar pro meu almoço. E os demais é a comida dos meninos. E aqui tá a água já fervendo. Tá dando pra vocês verem. Daí eu vou fazer o procedimento que a mulher ensinou. Água fervendo. Vou colocar uma colher de chá bem cheia de bicarbonato. Isso aqui é normal acontecer isso, viu? Que ele dá essa frango assim por conta do... A reação, né? E agora eu vou colocar aqui... As minhas arvorezinhas. Já vei que vai dar... Que vai dar certo. Deus queira que dê certo, né? Eu quero que dê certo. Vamos ver. Se der certo, né, gente? Já fica a dica aí pra vocês também. Porque o jeito que eu não sabia fazer... Com certeza tem outras pessoas também que não sabem dessa ideia aqui, né? E às vezes até a gente joga fora por conta que tá amarelado ou joga fora. Mas, gente, já nunca foi o tempo de se jogar as coisas fora. E agora é que não tá mesmo. E brócolis... Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui eu acho caro, né? Porque eu comprei esse pezinho aqui e olha que ele não era grande. Ele não era tão grande. Era pequeno. Eu só coloquei no fogo duas vezes com ele. E foi doze reais. Doze reais e noventa centavos. Então, gente, não é baratinho, né? Não é. Pra pessoa perder assim, não tem como, né? Agora, eu vou deixar ele ferver só um pouquinho aqui, né? Vou até acampar a panela pra ele ferir mais rápido. Já tá quase ferrendo. E eu vou aproveitar logo aqui. Vou colocar... Um pouco de sal. Quando eu for refogar, um pouquinho de sal, gente. Só um pouco. E agora eu vou deixar ele aí. Aqui, nessa panela aqui, gente, tem quiabo. Vou olhar se vocês estão vendo. Tem quiabo lá, eu vou escorrer. Pra vocês verem, certo? Já tá bom esse quiabo. E aí, eu vou almoçar quiabo, quiabo. Amor! Aí, agora, gente, eu vou escorrer aqui esse quiabo. Às vezes, eu refogo. Pra não jogar essa alguinha dele, né? Mas, hoje eu quero comer assim. Só com água e sal. Uma delícia. Amo, amo. Quiabo, de todo jeito, eu amo. Pra mim, tá ótimo dessa forma, certo? Daí, ele tá aqui agora. Já escorri. E... Depois que estiver tudo pronto, gente. Eu vou mostrar o meu prato. Como é que eu vou fazer. Certo? Eu tô mostrando aqui a minha realidade mesmo, gente. Daí, gente. Eu virei agora pra conversar com vocês, né? Que, às vezes, eu fico só cuidando, 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 cuidando. E só vocês verem a minha fala. E daí, gente. Eu tô mostrando aqui a minha realidade mesmo. O que é que eu tô comendo, né? Nem todo dia que eu como isso. Eu saio variando. Porque, se não variar, enjoa. Né? Já é assim, gente. A gente enjoa os alimentos. Aí, eu sempre saio variando. Hoje, eu vou estar almoçando isso. Então, eu vou estar mostrando a vocês o que é que eu tô fazendo. Vou fazer também uma omeletezinha de frango. E vou mostrar a vocês. Que é bem facinho. Não tem besteira, gente. Pra fazer. E daí, eu vou fazer pra vocês verem como é que eu faço. Pra me comer. E daí, espero que eu esteja ajudando vocês. Espero que daí vocês tenham uma bússola, né? Tenham um caminho aí a ser seguido. E eu tô fazendo, gente, esse vídeo. Tá um pouquinho escuro aí. Porque tá chovendo. Eu liguei a lâmpada, mas mesmo assim, fica escuro. Eu tô fazendo esse vídeo, gente. Por conta que eu sei que tem muitas pessoas. Muita, 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 muita. Que precisa de ajuda. Assim como eu preciso. Outras pessoas também precisam. Então, se a gente darmos a mão. Você aí, da sua casa. Eu aqui, da minha. Passando as minhas dicas pra vocês. A gente, sim, consegue. Consegue de verdade. Pode deixar aí nos comentários. O que é que vocês estão fazendo. Se vocês que estão aqui me seguindo aqui no YouTube. Já conseguiram eliminar algum peso. Quanto quilo você tava. Agora, quanto é que você já está. Já tá com seis meses, gente. Que eu tô nesse processo. Nesse processo. De emagrecimento. Né? De perda de peso. Então, hoje eu resolvi fazer o terceiro dia da dieta. Porque já tem o primeiro e o segundo aqui no canal. E fora as dicasinhas que eu venho dando. Em cada vídeo. Eu boto uma coisinha. Pra vocês aí, tá se guiando, né? Mas, nesse vídeo. Eu tô parando um pouquinho pra conversar com vocês. Porque é necessário. Nesse vídeo. Eu quero que vocês tenham uma bússola. A caminhar, né? E daí, mais pra frente, a gente vai conversando. E vamos trocando mais umas ideias aí. Então, por favor, gente. Deixe baixar o comentário nesse vídeo. Eu preciso saber se vocês aí de casa. Que tá me acompanhando. Que tá aí no foco. Junto comigo. Se vocês estão conseguindo eliminar peso. Mas fazendo da maneirinha que eu tô dizendo aqui. Tá bom, meus amores? Então, deixe que eu vou amar saber. E vou amar também responder você aí. Os seus comentários. Eu faço questão, gente. Faço questão de responder todo mundo. Eu não tenho muitos comentários. Mas os que chegam. Eu vou com tanto amor e carinho. Eu já fico na expectativa. De postar aquele vídeo. E ir lá, né? Olhar quem foi que comentou. Pra poder eu deixar alguma coisinha pra vocês lá. Porque eu acho importante isso, né? Dar atenção. Enquanto eu puder dar atenção a todo mundo. Eu vou dando. Agora, quando eu tiver num nível que tem muitos, muitos, muitos comentários. Se Deus quiser que vai acontecer isso. Que Deus quer. É... Aí, nem que seja um coraçãozinho. Eu passo colocando. Mas eu dou atenção a vocês. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá pro nosso choque térmico. Com blocos que ele já ferveu ali. Eu vou pegar ele e vou trazer pra cá. Pra vocês verem. Tá bom, meus amores? E agora, gente. Eu vou colocar aqui a água que tá o blocos, né? Tá aqui. Não achei que ele aqui tá meio tom verdinho, não. Né? Mas... Vamos colocar aqui pra ver. Não vamos falar nada agora. Vou colocar aqui. E... Eu acho que o blocos ele é muito molinho. No instante ele é o blocos. Não sei se é por conta também que ele já tá amarelo, né? Mas espero que dê certo, né, gente? Porque... Ninguém merece comer o blocos assim. Já tirei até a vitamina dele um pouco, né? Porque eu acho que quando a pessoa coloca assim o bloco na água, já não fica tão legal. Eu gosto de cozinhar mais no vapor. Eu vou deixar ele aqui só um pouquinho. E eu vou ver, né, gente? Qual é a reação dele aqui dentro. Daqui a pouco eu volto com vocês, ó. Tá vendo ali ele? Bem direitinho, ó. Vamos ver o que vai dar aqui, né, gente? Bora ver. Pronto, gente. Voltando aqui novamente, né? Pra vocês viram que eu coloquei o bloco na minha água ali gelada pra dar um choque térmico. E eu escorri agora ainda. Tá escorrendo aqui, gente. Tá vendo? Daí, ó. Como foi que ele ficou. Eu achei que deu uma melhorada assim. Ainda tá uns pontinhos meio amarelos, mas dá pra ser, né, gente? Agora eu vou preparar ali um refogado pra jogar ele dentro. Certo? Vou deixar ele escorrendo aqui. E depois eu mostro a vocês como foi que ficou. Não vou mostrar refogando, gente, porque é refogado normal. Mesmo, tá cebola, alho. Vou colocar um pedacinho de... Acho que eu vou botar um pouquinho de calabresa defumada. Pronto. E jogo ele dentro, certo? Mas eu vou mostrar pra vocês não terem dúvida depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como eu não tenho problema nenhum de cuidar da comida e depois comer Tem gente que só gosta de comer a comida quando faz na horinha, né? Mas eu não tenho essa besteira comigo não Vou bater aqui mesmo, que sai misturado aqui, ó Mistura Aqui, bem misturada Aí eu já faço aqui porque ele não suja duas vasilhas Aí eu vou colocar uma colherzinha Daquele sazon Que eu fiz aqui no canal, gente Lembra Que eu fiz sazon caseiro Aí eu vou colocar Essa colherzinha aqui Pra dar mais um Um tchan Vou colocar O meu queridinho Que quem me acompanha aqui sabe que eu amo Que é o cheiro verde Se fizer uma coisa Não tiver cheiro verde Pra mim não tem graça Já faço isso aqui, ó Vou colocar aqui Uma Duas Três colherzinhas De aveia Aí a minha aveia Em foco fino Eu bati no liquidificador E tô colocando aqui, certo? Foram três colherzinhas, certo? E agora eu vou levar no fogo Vocês vão ver E agora eu vou levar no fogo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva. 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 Capriche no que você vai comer. Pra você poder ter vontade de comer com gosto. Bora, bora. Pronto, gente. Meu almocinho aqui. Delícia. Aqui tá o bloco desrefogado, né? Como vocês viram. Aqui tá o quiabo. E aqui tá a minha fritadazinha que eu fiz de frango com ovo. Gente, com certeza tá uma delícia, delícia, delícia. E agora eu vou comer. E agora eu vou comer, né? E depois eu digo a vocês o que foi que eu achei. Porque tá maravilhoso aqui. Então, gente, faça na casa de vocês. Coma. Isso aqui você vai comer. Vai se sentir saciado. Vai se sentir saciado. Pra vocês verem. Eu comi ontem. Ontem, né? Tá aproximadamente... Deixa eu ver. Tá com... Eu tô com as 18h a 19h de jejum intermitente. E daí foi o que eu comi até agora. Eu mostrei a vocês, né? Eu tomei um litro e meio de água. Depois daquela hora eu tomei mais água. Não mostrei. Pra não tá repetindo novamente. Água, 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 né? Mas já tomei água. Já tomei uma xícara de café. Sem açúcar. Sem adoção. Sem nada que eu não uso. Não tô usando. Pela manhã em jejum. E daí agora, gente, eu vou comer isso aqui. E isso aqui eu vou me sentir saciada. Então, faça aí também na casa de vocês. Que vai dar muito certo. Tá bom, meus amores? E agora vamos papar. E aí E aí E aí In the dark, far apart Looking up at the stars So much space where we are But baby, I'll find you I'll find you wherever Wherever We'll come back We'll come back together 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ai gente, cansei viu, cansei, esse foi o exercício que eu tô fazendo e daí gente, como é um exercício não demonstra ter muito impacto, mas deixa você ofegante, entendeu? Ofegante e eu tô vendo que eu tô tendo resultado através desse exercício. A Viviane Sampaio, ela é gente, uma profissional maravilhosa, maravilhosa, foi Deus que colocou ela no meu caminho, tô aqui até ofegante. Deus colocou ela no meu caminho porque eu sempre tava pedindo a Deus que eu mostrasse alguém no meu caminho, um exercício, algo que me fizesse mudar, entendeu? Por que gente? Porque tem exercício que machuca demais, a gente quando tá num sobrepeso muito grande, vocês aí sabem né? Muitas pessoas desistem de fazer exercício por conta disso, porque fica muito dolorida e até se machuca, mas com ela gente não tem como isso acontecer. Por quê? Por quê? Porque ela faz um exercício funcional mesmo, sem impacto, sem aquele tá pulando, isso aqui ou outro, não desmerecendo os outros exercícios né gente? Também é bom, mas assim no meu caso eu me identifiquei com esse né? E eu tô amando, amando fazer e desde já gratidão Vivi, eu sei que você vai assistir esse vídeo, você vai ver e eu estou lhe agradecendo por você ser essa pessoa maravilhosa e muito atenciosa com as pessoas. Pois ainda, mesmo sem eu ser gente aluna dela, mas eu falo com ela lá no direct, lá no Instagram e mesmo assim ela todas as vezes ela me responde e ela é maravilhosa. Então, Deus abençoe a sua vida Vivi, como eu já tenho falado pra você e a vida da sua família também. Quis compartilhar com vocês gente esse exercício e tô falando até um pouquinho aqui pra vocês entenderem o que é que eu tô fazendo né? E aí Tomando água Separa sempre uma garrafinha de água Que você saiba quanto ela tem Por exemplo, essa é um litro Eu sei se eu tomar 4 garrafinhas dessas durante o dia, eu vou ter tomado 4 litros de água Então, é muito importante no processo de emagrecimento De perca de peso gente, a água é fundamental Né? Quando eu não entendia isso Eu tomava água, mas eu não tomava água Eu achava que eu tava tomando água, mas eu não tava tomando água o suficiente Entendeu? Não é que você vai extrapolar, tomar 7, 8 litros de água por dia Não Mas você tem que ir mudando os seus hábitos Assim como a gente tá mudando o nosso hábito alimentar A gente também vai tentar introduzir aí a água no nosso dia É muito importante, muito importante Olha gente, olha Quem me alcançou Quem viu aí nos meus vídeos lá atrás Né? Tá vendo a diferença agora gente Eu estou muito feliz O avião vai passando aí Como eu tava falando gente Eu estou feliz e satisfeita Assim Eu sei que eu posso não tá perdendo peso com tanto Né? Tão rápido Né? Também não adianta você perder rápido voando De repente você até pode reconquistar de novo E eu não quero isso mais na minha vida Né? Que é um transtorno muito grande E eu não quero mais Né? Eu tô fazendo isso assim Pra ser definitivo mesmo Então tá com 6 meses Que eu tô com essa reeducação alimentar E jejum intermitente E daí gente Não tô passando fome Vocês viram né? Eu comi A minha alimentação Que vocês viram Daí eu tô tomando água gente Eu tô saciada Eu tô aqui saciada Já são exatamente 5 e pouca da tarde E eu estou bastante saciada Então a noite eu vou fazer alguma coisa Quando eu fizer alguma coisa Pra eu comer a noite Eu volto aqui Mostrando a vocês O que é que eu vou tá me alimentando E dizendo a vocês Tudo direitinho mostrando Tá certo gente? Mas como eu tava falando Quem viu meus vídeos lá No passado Pode ver os meus vídeos aí Anteriores Que eu tava com cabelo Natural Eu tava gente Olha Pense no jeito da mulher Muito demais Eu tô fazendo isso Não só é por estética não Gente É saúde mesmo Que eu tava agoniada Pra me subir a ladeira Que eu moro Que eu moro aqui num sítio Mas o sítio é numa grota E daí tem que subir ladeira E essa ladeira Eu tava chegando lá em cima Já morrendo Doendo com a dor Assim no meu peito Aquele peso Aquele peso E daí eu descansava Não sei quantas vezes E meu filho às vezes ia comigo E dizia assim Mãe Andres Meu filho eu não aguento não Vá pode ir Eu vou andando no meu passo E daí gente Eu tava sentindo Que eu tava me acabando Comigo mesmo E daí eu tomei uma atitude A me levantar E sem falar gente Outras coisas Que só não vou falar aqui Porque o vídeo vai ficar muito longo Vários e vários fatores Que eu tava me sentindo Na minha saúde Saúde mesmo E daí através De reeducação alimentar gente E o jejum intermitente Olha Vocês veem por aqui ó Tá vendo Veja aí O perfil do meu rosto Tá vendo Aqui Pela frente Dá pra vocês ver Ó Pela frente Tá vendo E daí gente Ó Vou mostrar aqui um pouquinho Vou ver se dá pra mostrar Ó Tá vendo gente Tá vendo Meu corpo aqui ó Frente Frente Ó Aí alguém pode dizer Mas sua barriga tá grande Mas se você visse ela antes Você não dizia nem isso Ó Tá vendo Tá vendo gente Essa roupa aqui Ficava apertadíssima Já tava até aparecendo O couro da minha barriga Eu não queria nem vestir mais ela Porque ela tava aparecendo O couro da minha barriga E eu não gosto Daí ó Deixa eu virar pra mim Roupa gente Que eu não tava vestindo mais E Agora eu tô vestindo Porque tá dando E tá até folgada já Então gente Com certeza Vocês vão ter o resultado aí No final desse vídeo Eu vou deixar a minha pesagem E vocês vão ver Quanto eu consegui eliminar Através da reeducação alimentar E o jejum intermitente E é ter foco gente É foco É força mesmo E fé Fé em Deus Que você vai conseguir Mesmo nas dificuldades Mesmo nas palavras negativas Mesmo nas pessoas Que dão desânimo em você Mas você tem que ter foco Eu preciso Eu preciso Eu vou vencer Eu vou conseguir Coloca Deus na frente Coloca a tua fé em ação Firme 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 E faz com um pouquinho Que tu tiver Eu também pensava Que reeducação Tinha que comprar muitas coisas Mas você vai comprando aos poucos Tem semana que você compra mais Tem semana que você compra menos Mas não por isso Você vai deixar de fazer Essa reeducação alimentar Quando não puder comprar uma batata Não puder comprar uma macaxeira Não puder comprar um inhame Pega um pedacinho de cuscui Um pedacinho de cuscui Bota no teu prato Bota a saladinha Bota a tua A tua proteína Que é a carne Só faz de um jeito diferente Menos gorduroso Muda Não usa óleo Usa azeite Usa gordura 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 Gente mesmo A gente compra gordura Eu mesma comprei lá Num açaí Esse mês Gordura Gordura E faz Bota um pouquinho Na tua Pçadeirinha Frita teu ovo Tira esses óleos Industrializados Quanto menos industrializado Você usar Melhor Para desinflamar O seu corpo Vai ser Certo meus amores Daí a dica Que eu estou passando Para vocês Espero que com esse vídeo Eu possa estar lhe ajudando E eu vou voltar com vocês À noite Tá bom meus amores Até a noite E agora a gente Estou passando por aqui Para atualizar vocês Eu vou jantar agora E vou comer tapioca Aí eu fiz ela E coloquei Fritei o ovo E coloquei dentro E Esse vai ser o recheio Da tapioca Certo E fiz um suco Gente Fiz um suco De melancia Com Maçã Daí eu coloquei Maçã Melancia Abacaxi E Que mais Limão Gente Daí eu vou tomar Eu não quero café Agora de noite E eu vou tomar Eu vou colocar aqui Não mostrei fazendo Porque Até já fiz Aí no canal Certo E é esse suquinho Aqui Que eu vou tomar Junto com a minha tapioca Pronto gente Essa vai ser Minha janta Essa aqui vai ser Minha janta E agora eu vou Comer Tá certo Pronto meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar Aqui nesse dia de hoje Eu ia gravar Eu ia gravar pra vocês Gente Dois dias Mas daí Nem interessa muito Gravar dois dias Porque o vídeo vai ficar Muito grande Já tá com mais de uma hora Né Porque eu quis mostrar Pra vocês Realmente Tudo bem Detalhado Né Eu não quis Só mostrar Só na hora Do amor Da comida Né Mas eu mostrei Como foi que eu temperei Preparando Né E daí Fiz o meu exercício Mostrei Vocês Mostrei O que é que eu faço Ao iniciar O meu dia Né Que é tomar Minha água Tomar Meu café Sem açúcar E daí Quis compartilhar Tudo bem direitinho Com vocês Por esse motivo Não tem como Eu gravar Os dois dias Certo Mas Outro dia Eu trago Outro dia Da dieta Né E pode ser Até que eu traga Mais longo Um pouquinho Porque também Não adianta Gente Eu gravar Tanto conteúdo Num vídeo Né E vai ter que Cortar muita coisa Porque o vídeo Vai ficar muito grande E daí Vocês não vão assistir Então não adianta Né E Outra coisa Meus amores Permaneça no vídeo Quando eu finalizar Aqui Eu vou deixar Passando Aqui A minha pesagem Certo O quanto é Que eu estou Pesando E Também Eu vou deixar A minha foto De quando Eu estava Com 110 quilos E a minha foto Da agora Certo Então não saia Do vídeo Gente É muito importante Vocês permanecer No vídeo Até o final Para vocês Não perderem nada Principalmente Para você Que está aí Querendo perder peso Toda dica É muito valiosa Né Eu Eu sei Eu sei Que você Que está No foco Você vai Permanecer Por que Gente Tem pessoas Que chegam Aqui Dizendo Que já Tava Já Desanimada Né E daí E daí Viu O meu Vídeo Se animou Que Eu estou Inspirando Ela Perder peso Quer dizer Isso Para mim É um Privilegio Muito grande Por que Porque Eu sei Que Mesmo O que Eu estou Fazendo Comigo É o que Eu estou Fazendo Aqui em Casa Né Referente Ao peso E Vocês estão Vendo o Resultado Daí A credibilidade Vocês vão Dando confiança Que está Vendo Que realmente Está Resolvendo Né Gente Daí Espero Demais Que Você Goste Se Gostar Meus Amores Não Esquece Do Gostei E se Você É Novo Por Aqui Não Saia Desse Vídeo Sem Se Inscrever Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho Para Você Não Perder Nenhum Conteúdo Outra Coisa Meus Amores Compartilhe Esse Vídeo Com A Sua Mãe Com Seu Pai Sua Vó Com Sua Vizinha E Daí A Família Vai Criando Aquela Corrente E Outras Pessoas Vão Sendo Alcançada Também Para Alcançar Também Esse Nosso Objetivo Assim Como Eu Como Você Que Está No Foco Muitas E Muitas Pessoas Estão Desesperançada Pensando Até Que Não Vai Conseguir Que Não Vai Vencer Mas Eu Digo Sempre Gente É Foco É Fé E Muita Determinação Para A gente Chegar Lá Tá Certo Eu Sei Que Ainda Falta Muito Ainda Para O Objetivo Mas Está Chegando Perto Mais longe Já Teve Pelo Que Eu Estava E Agora Pelo Que Eu Estou Pronto Meus Amores E O Vídeo De Hoje Foi Esse Tchau E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Fique Aí Gente Com A Minha Pesagem E Com A Minha Foto Do Antes E O Da Agora Tá Bom